Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, quer ver o que passa Um doce balanço, a caminha do mar Moça do corpo dourado, deixou de panima O céu balançado é mais que poema É coisa mais linda que já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque todo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que dá pra passar sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrido quiser de graça É ficar mais linda por causa do amor Por causa do amor Mas giras em si Sim Sim Sim